E meu adversário é um jogador chamado Oi, mas com dois Os, tá certo? E parece aqueles Oi que você escreve no WhatsApp, sei lá, né? Oi! E eu consegui perder pra ele porque... Um jogador chamado Oi, porque eu fiz uma coisa absurda, então olha só o que acontece. Bispo S6, ótimo lance de desenvolvimento, né? Mas você já ouviu falar no garfo, ou garfunkel, pra não dizer coisa pior do que isso, tá certo? Tenha muito cuidado quando você bota um bispo e um cavalo numa posição como essa e o seu adversário tem um peão que pode atacar essas duas peças, porque um peão vale menos do que um bispo e um cavalo, então é uma boa se trocar um peão por um bispo ou por um cavalo, certo? Teoricamente o bispo vale 3 e o cavalo vale 3 e um peão vale 1. Então, se você for minimamente conhecedor de matemática, vai saber que é uma boa trocar um peão por um cavalo, coisa que eu não sabia muito bem, acho, nessa época. E levei esse E4 e perdi uma peça, assim. E aí... né? Só não abandonei aqui porque fiquei com vergonha de abandonar o lance 13. Eu falei, vou mostrar pra ele um tema novo, talvez ele não conheça aí na Ucrânia, que é o ataque duplo. Eu vou rocar aqui, tá? E quero ver a cara dele, ele que tá jurado, né? Vou rocar, porque quando ele tomar meu bispo, eu vou jogar da minha F6. Esse é o famosíssimo ataque duplo. Eu ataco esse bispo, eu ataco essa torre, recupero meu material e tô bem. Pensei, né? Pra minha surpresa, ele jogou nessa posição o Daman C1, que é o famoso defesa de ataque duplo. Certo? Defendeu o bispo e defendeu a torre, tá? O branco fica esperando aqui. Eu não consigo tirar a torre. E se eu vier com o rei, você fica aqui. E quando eu encosto pra tirar a torre, você me dá um checoso aqui. E o preto não tem plano. Posição igualada, assim, né? O Karpov vai tentar me apertar, eu ficava pensando. Mas como que eu vou perder isso, né? Aí vem, trouxe o rei. O Karpov saiu avançando, pensava que técnica e tudo, mas... Não tava vendo muito motivo de preocupação. Voltei com o rei aqui também. Trocão. Vim com o cavalo. Vim aqui. E aí, pra minha surpresa, o cavalo entrou aqui. Disputou, o rei toma. E eu falei, ué, não tô ficando melhor aqui? E aí, pra minha surpresa também, o Karpov entregou esse pinhão. Talvez, opa. Talvez cavalo D3 fosse melhor aqui. Ainda que... Né? Eu já tô bem melhor com esse cavalo plantado aqui. Eu que tô apertando. Mas ele entregou o pinhão. Eu falei, não acredito. Tô ficando melhor. Vou jogar pra ganhar pro Karpov agora? Hum, que delícia. Que demais! Em 2010, Hans-Mansinski, pra quem não sabe, pra quem foi reprovado em geografia... Aliás, nem precisa ser reprovado em geografia, porque eu mesmo só conheço essa cidade, porque eu já fui lá uma porção de vezes. E, enfim, fica na região da Sibéria, longe de Padedel, tá certo? Você tem que pegar um avião. Quando você chega em Moscou, cansado, morto, só que é uma cama, aí que você vai começar uma batalha de um voo de 3 horas pra chegar lá. E pra quem já visitou ali a Rússia, sabe que conversar com os russos não é uma coisa assim muito fácil, tá? Digamos assim, eles não têm aquela super boa vontade de a gente atender, aquele calor brasileiro não rola muito por lá. Então, às vezes, né? Você fica ainda mais cansado com essas batalhas aí homéricas que já rolaram por lá. Bispo C4. E eu me lembrava, assim, que tinha uma variante dessas, que não era isso que eu queria jogar. Ah, isso, né? Mas que tinha uma variante de empate assim, eu falei, ah, tá bom, o Caruana me pegou na preparação, beleza, né? Então, demonstra esse empate por repetição, né? Inocência minha, né? Otimismo, não vou dizer juvenil, porque eu já tinha 30 anos, mas um certo otimismo aqui, né? O Caruana, quando ele jogou esse Torre A8, ele deu uma risadinha de canto de boca, certo? Mas sabe? Aquela risadinha que ele dá, assim, do tipo... Não vou dizer aqui no YouTube, não posso dizer aqui, mas você imagina aí o que é que ele pensou, tá? Quando ele deu essa risadinha de canto de boca. E em 2010, modéstia à parte, eu era praticante de Jiu-Jitsu e fazia musculação também. Ah, eu era forte, eu tava pesado, tá? Se você soltasse o Caruana comigo num ringue e não fosse xadrez, o Caruana, ele é mais baixo do que eu, mas é bem magrinho com o walkway dele. Se você me soltasse num ringue com o Caruana, eu diria que eu não teria muitos problemas pra vencer, até dando, talvez, um ou dois peões de vantagem nesse match aí, entendeu? E eu fiquei extremamente tentado ao ver o Caruana dar essa risadinha de canto de boca a convidá-lo a uma disputa semelhante a essa. Eu joguei Dama D1, também vou, pela primeira vez, dizer qual foi a minha alucinação aqui. É Bistola B2. Eu achei que esse lance não podia porque eu jogava Dama D8 de check. Eu tava grog, realmente, porque eu achava que eu jogava Dama D8 de check, depois de rei G7, eu saía da cravada, né? Mas só que eu saio da cravada da dama e entro numa cravada pior ainda, que é a do rei, né? Tá? E aí, eu abandonei, naturalmente, depois de Bistola B2. Então, vocês que vão fazer piadinha do Gambito Leitão, o Gambito Leitão, pra quem não sabe, ocorre quando você entrega a sua dama por um peão ou menos do que isso, certo? Que foi o que aconteceu numa partida online que eu joguei com o Fio, entreguei a dama, alucinei, ele foi lá e tomou a minha dama, simplesmente. Mas, aqui nós temos a versão boa do Gambito Leitão, que é quando você sacrifica a dama de verdade, na verdade, certo? Seria mais pra um Gambito Caruana, o nome do Gambito seria um pouco mais apropriado nesse caso. Sim. Ele falava pra mim, aqui tá no sal já, né? Aqui o nosso amigo já tá no sal. Só que você tem que tomar cuidado pra não tirar a carne, entendeu? Antes dela tá pronta. Certo? Cuidado aí, churrasqueiro de plantão. Não vão querer comer a carne antes dela. Eu gosto de carne mal passada, inclusive, mas você não pode exagerar também, né? Tem que esperar um tempinho. Tem que deixar ela assar ali, né? E aqui eu já quis partir pra ignorância. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E não sei o que ia rolar. Pra minha sorte, ele jogou esse, aí eu brilhei. Toma essa, rapaz. Toma essa aqui. E aqui, ó. Sutil como um elefante branco. Torre D7. É, não quero falar nada, mas... Ele deu uma sofridinha. Eu joguei essa variante Rubinstein, que é... Até hoje, se você perguntar... Já tô respondendo sem ninguém perguntar. É a minha variante predileta pra jogar de brancas na Nins ou Índia. Porque você quer uma coisa mais saudável do que pegar o par de bispos no lance... Sei lá, qual que é o lance aqui? Seis! Tá? Eu não... Né? Não quero ser repetitivo. Mas eu tenho par de bispos. E você? Tem o quê? Eu tenho probleminha. Ele tá me assando entrar com essa dano. Eu joguei F5. Foi um lance malandro esse. Porque esse lance entrega um peão pra ele, mas se ele aceitar o peão, eu tenho chances de começar a escapar. E não é espanto que o computador aqui diz que ele deveria conservar a pressão sem aceitar o peão. Mas ele não resistiu. Ele veio aqui. Certo? Como diz o outro, resisto a tudo menos as tentações. Ele não resistiu tomar esse peãozinho aqui. Não resistiu. Essa tentação foi demais ali. Tá? Esse peãozinho olhou pra ele. Ele olhou pro peãozinho e falou... Ah, toma esse peão aqui. Pra mim, eu não tenho dúvida nenhuma. E se um dia você me olhar jogando D5, que eu falei no outro vídeo, chame uma clínica psiquiátrica porque eu não tô bem. Aí se eu tomar em D5 de dama, aí me interna mesmo. Chama quem puder, já me segura porque eu tô mal. Porque eu até consideraria, né, depois de mais cervejas, jogar D5. Mas eu jogaria com certeza absoluta cavalo F6 nessa posição. Não tenho nenhuma dúvida de que esse seria o meu lance. Se o cara quiser ficar com o peão a mais, pelo menos sacrifica, se diverte. Se não, eu tomo de cavalo em D5 e segue a luta aí. Mas pra mim, esse é disparado o lance mais lógico, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto